Olá meus amigos, olá minhas amigas, inscritos e não inscritos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas cidades IBRs. Nesse vídeo eu já estou na região de Itaguatinga, cidade satélite do Distrito Federal. QNB4 e CNB4, já ao lado do colégio antigo EIT. Acho que continua o mesmo nome, esse nome era há 30 anos atrás. Mas cada governo muda o nome do Centro Educacional, Diretoria Regional de Ensino. Aproveitando aqui na região de Itaguatinga, em Itaguatinga Centro, mandar um salve para meus amigos Gardena Águia Dourada, o João Evangelista, o Eli Santana, Fábio Gomes, Pastor João Oliveira. Galera, assiste o canal, inscreva-se no canal do Pastor João Oliveira. O R Silva, 013, meu brother. O Romácio da Silva, sempre curtindo. A meu fiel inscrito, Francisco Barbosa, meu amigo do Rio de Janeiro. Tem o Geraldo da BR Bezerra, meu amigo também do Rio de Janeiro. Um salve a todos. Agora tem um chique aqui, meu amigo Jardel. Jardel a hashtag 83. A MV Papéis, é a empresa onde compramos papéis. É do Núcleo Bandeirante. Tem uns amigos que trabalham lá, mandar um abraço. O Fernandão e o Vilmar. Tem a Glaucia também, que já virou parceira. Um abraço para vocês, galera da MV. Grande Vilmar, Patos de Minas. João Bernardo, meu amigo. Sempre uns vídeos muito bons da região São Paulo-Paraíba. Agora esse é meu brother, o César Ferreira, pelas ruas de Fortaleza. Vamos conhecer Fortaleza através do canal César Ferreira. Meu amigo Luciano, Retro Digital. Esse é um salve especial. O Lima na viagem. Meu amigo Jonas, gravando Olho de Águia. Meu abraço, Jonas. Edivan Pereira, meu brother aqui da região. Sempre curtindo os vídeos de Samambaia, Distrito Federal. Um salve para a família Estradeiro, Cão de Raça. Meu amigo Gol Valente, José Paulo. Meu salve, meu abraço. Mais um para o Tiago Gama, que sempre curtindo os vídeos do Distrito Federal. E o nosso amigo, Edu Batalha. Um abraço, Edu. Fique com Deus, meu irmão. É isso aí, meus amigos. Chegando a comercial de Itaguatinga, novamente. Mas aqui já é centro de Itaguatinga. Praça do Relógio, ao lado da administração regional de Itaguatinga. A prefeitura de Itaguatinga. Vou desligar o vídeo, pra não ficar muito longo, novamente. Valeu, um abraço.